Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e uma coisa que eu tô falando há anos pra você O Pix, ele vai integrar as criptomoedas, o governo fará um confisco com bases burocráticas nas criptomoedas E no fim das contas a gente não vai transacionar mais nada diretamente na rede do Bitcoin A gente vai transacionar por uma rede governamental Bom, mas eu vou mostrar pra vocês exatamente qual é a ideia da Visa pra esse momento E como que a coisa toda vai funcionar Bom, e antes de tudo né, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações Deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante E o primeiro link aqui na descrição é o da Binance Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando o meu link para cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então veja só, a Visa anunciou que está realizando diversos testes de aplicação para pagamentos usando Ethereum Uma delas segue uma proposta contida na ERC-4337 e que pode ajudar a redefinir todo o mercado de criptoativos O padrão ERC-4337 do Ethereum, implantado na rede principal em março de 2023 Promove abstração de contas no protocolo sem alteração do nível de consenso Esse padrão permite transações e criação de contratos em uma única conta de contrato Abrindo caminho para designs de carteiras de criptomoedas mais amigáveis ao usuário E potencialmente facilitando uma adoção mais ampla Proposto em 2021 pelo Vitalik e outros desenvolvedores Basicamente esse padrão permite configuração de carteiras mais fáceis Sem a necessidade de anotar frases de recuperação Além de tornar a recuperação de conta e funções de carteira mais amigáveis E o interessante é que o pessoal fala disso daqui como se fosse uma maravilha gigantesca e revolucionária Quando, na verdade, do meu ponto de vista daqui, parece mais um risco à criptomoeda como um todo Porque sempre que você torna algo mais amigável e terceiriza todo o processo Que é a ideia que a Visa está fazendo Você aumenta o risco de grandes corporações, grandes empresas terem acesso à sua chave privada Ao seu saldo e se uma grande empresa tem acesso ao seu saldo O governo, de alguma maneira, vai ter Então, vamos lá Qual a ideia da criptomoeda? Combater o sistema do governo tradicional Combater a centralização do poder oferecido pela máfia estatal Então, a descentralização é o extremo oposto disso Só que a partir do momento que você pega a descentralização e coloca ela em um sistema fechado Em que, ó, você vai fazer transações aqui dentro da minha cadeia, do meu espaço E vai ser bem mais fácil, prático e rápido Mas, em outras palavras, basicamente, o conceito disso daqui É como se fosse dentro de uma corretora de criptomoedas Você sabia que, por exemplo, na Binance Você consegue fazer uma transferência interna de criptomoedas E a taxa para isso, se não me engano, é zero Ou é mais baixa ou é zero Por quê? Porque é de Binance para Binance Então, você paga menos Ou você não paga nada E, quando a gente trabalha dentro de um sistema fechado Em que podem ser feitas transferências Basicamente, você está entregando a possibilidade de controle da sua carteira Pelo menos em algum grau Para essa instituição terceira E a coisa está caminhando nessa direção Gente, eu estou aqui desde 2019, mais ou menos, falando isso Eu trabalho com criptos desde 2015 Ganhando dinheiro mesmo com isso desde 2017 E falando isso desde 2019 Vai chegar um momento em que o governo só vai permitir o uso de criptomoedas Através de custodiantes E isso que a Visa está fazendo É o princípio de toda essa história Então, eu vejo que Vai chegar um momento Em que, assim, não é que o Bitcoin vai ser proibido Só vai ser chato pra caramba ter Bitcoin Os caras vão dar o jeito de dificultar o acesso Burocratizar Daí você fala assim Não, mas eu vou lutar pelos ideais libertários Cara Daí vai chegar o governo e falar assim Beleza, você vai lutar aí Mas se a gente pegar alguma coisa sua Vai ser considerado lavagem de dinheiro Ocultação de capitais E o caramba Daí você vai ter que viver sua vida Comprando casa, carro Sempre no nome de outras pessoas Não no seu nome Você vai ter que fazer compras de pequeno valor Você não vai poder usufruir da sua própria riqueza Ah, mas eu posso guardar tudo no exterior E você acha que eu... Bom, enfim O cara que é meio doido Sempre vai ter algum tipo de solução Mas do meu ponto de vista O governo sempre vai dar um jeito De dificultar a nossa vida E eu acredito que vai chegar um momento Que a gente só vai poder ter criptomoeda A partir de um custodiante Então vai ter o Bradesco Santander Itaú Ou quem sabe o próprio governo Assim como eles fizeram com ouro Em tempos passados E você até pode usar criptomoedas Mas desde que seja dentro de um sistema fechado Como por exemplo Esse Que o pessoal aí Da Visa Tá querendo propor E que Já é um sistema Proposto pelo próprio Vitalik Né E no fim das contas O Vitalik Se revelou aí Um verdadeiro Traidor Né Pô Você pode ver isso Pelo próprio momento Em que Aliás Traidor Talvez ele nunca tenha sido A favor da descentralização Mas A gente pode ver isso No momento em que Foi Aconteceu o hard fork Lá do Ethereum Pra virar o Ethereum 2.0 Daí ele foi lá publicamente Ó Todo tipo de atualização Que houver Fora do que a gente Determinou Vai ser considerado Como ilegal E não vai poder valer Como que não vai poder amigo A gente tá falando de descentralização O que que você quer dizer com isso Não faz sentido Só fala Então de mesmo modo Eu creio que esse daqui É o princípio Rigoroso De Aliás O princípio De uma luta rigorosa Contra as criptomoedas Você acha que o Que o governo Dos Estados Unidos Tá fazendo com as criptos É pouco? Fica esperto Porque bem mais coisa Vai vir E muitas vezes Vai vir de uma maneira Que a maior parte Das pessoas Nem vai perceber Tem gente que vai entrar Para as criptomoedas Já quando a descentralização For algo escasso Espera pra ver Muito obrigado aí Por assistir E até mais